O que é isso? 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 Eu não gosto. Você consegue se movimentar? Sim. Pode ir, se você quiser. Você consegue se movimentar? Sim. Sente alguma coisa? A sua relação com a sua avó era forte ou não? Eu não conheci. Quem te deu essa informação? Minha mãe. Então, a irmã tia, a irmã da sua mãe. Isso? É isso, não? Minha mãe. A sua avó teve um aborto. Sim. Então, a irmã da mãe dela. Sua tia. Tia dela. Tia avó da minha irmã. Consegue olhar? Sim. Consegue aproximar? Sim. Chega mais perto. E olha. Quero de ti. Quero de ti. Sinto o mundo. Eu sinto o mundo. Pelo seu destino. Pelo seu destino. Você encheu. Você encheu. A vida. A vida. Mas nós sabemos. Mas nós sabemos. Que você pertence. Que você pertence. Pertence a nossa família. Pertence a nossa família. A todos nós. A todos nós. Eu vejo você. Me vejo você. E hoje. Eu quero te dar. Eu quero te dar. O seu lugar de honra. O seu lugar de honra. A nossa família. No nosso sistema. Provavelmente. Não fala do risco. Não fala do risco. Por causa da dor. Por causa da dor. A dor que causa a dor. A dor que causa a dor. Mas hoje eu olho para você. Mas hoje eu olho para você. E em mim. E em mim. Todos os que estão. No caso de mim. Todos os que estão. No caso de mim. Olhem para você. Olhem para você. E veem você. E veem você. E eu vejo você. E eu vejo você. Você é importante. Você é importante. Você é importante. Descanse em paz. Você é importante. Um dia nos encontraremos. Mas somente. Mas somente. Quando estiver na mão. Quando estiver na mão. Eu fico. Eu fico. A minha filha fica. A minha filha fica. A minha filha fica. A minha filha fica. Ele durou uma coisa para você. Sim. Ele durou. E então vai. Mais calma. Põe as mãos na mão. Posso baixar um pouco? Eu preciso de uma pessoa no campo. Para representar a professora. que fala uma das coisas correta. Não pode tocar em ideia. assim. Não. 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 Você quer olhar para a Titia? Olha para ela. Vai para a Titia. Olha para a querida Titia. São laços tão distantes. A gente nem entende direito que é isso. A gente é criança. Mas eu aprendi. E todos têm o direito de pertencer. E todos são importantes. Quando alguém importante como a senhora faz falta, todo o corpo sente. Eu vejo o que é de Titia. E eu recebo o que é de Titia. No meu coração. No meu sistema. Na minha família. Você faz parte. Você faz parte. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Você consegue levantar? Só se conseguir. Eu te amo. Obrigada. Querida filha, nós somos o que você precisa para caminhar na vida. A força do filho vem pelo amor dos pais. Nós chamamos. Você é parte do papai e da mamãe. Nós estamos com você. Que medo é esse? Quem afrontou você? Olha quem está aqui para te defender. É o papai e da mamãe. Você não precisa de mais nada. Você tem a nossa força. Eu preciso de um casal para representar o boiado atrás dela, com as mãos dela, por favor. Você tem a nossa força. A força que vem dos seus ancestrais. É disso que você precisa. É disso que você precisa. É disso que você precisa. Você foi amada. Você foi desejada. Você foi desejada. E em mim e no seu pai. E em mim e no seu pai. É ela, né? Nós vamos resolver. Em mim e no seu pai. Você tem. Você tem. A força que você precisa. A força que você precisa. A força que você precisa. Seu valor. Seu valor. É constituído. É constituído. Na relação. Na relação. Do seu pai. Do seu pai. E da sua mãe. E da sua mãe. Essa relação. Essa relação. É inquestionada. É inquestionada. Por qualquer pessoa. Por qualquer pessoa. Porque ela existe dentro de você. Porque ela existe dentro de você. Porque ela existe dentro de você. Olha para sua filha. Olha para sua filha. Olha para sua filha. Fortalece a sua filha. Agora você já aprendeu. Fala para ela. Filha. Eu estou com você. Filha. Eu te amo. Força filha. Força filha. 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 Ninguém. Ninguém. Vai fazer nada com você. Vai fazer nada com você. Porque se fizer. Porque se fizer. Vai se ver comigo. Vai se ver comigo. É isso aí. E vai se ver comigo. Vai se ver comigo. Pai. Filha, ninguém vai fazer nada com você, porque se fizer, vai se ver comigo. Olha para mim, o forte sou eu, e sou forte, sou muito forte, sou bravo, você pode confiar. Vira ela só que ela tem tudo que você passar. Olha agora para todos os seus antepassados, aqueles que vieram antes de você. Da onde vem a força do seu pai, vem a força da sua mãe e vem a sua força. Toma a força deles quando assim se apresentam. Recebe da vida o que a vida tem para você, a força que vem dos seus ancestrais, a nutrição que você precisa para caminhar pela vida. Recebe essa força, busca essa força no olhar de cada um. Como é que está aí? Como é que está aí? Estou bem. Olha o caminho. Como é que você está? Estou bem. Você está parado ali? Está forte. Vem, vamos para, né? Está forte. Vamos lá, vou enfrentá-la. Vem, você pode? A mamãe e o papai estão aí. Ela já está fora do campo, já está muito bom, né gente? Porque ela sabe o lugar dela. Ela não faz parte do sistema. Ela não faz parte do sistema. Ela se meteu aqui de boa. É uma professora sem, só uma explicação para vocês, para quem é professora. Sem fim de didática e fim de noção de psicologia nenhuma. Ninguém faz isso com a criança. Onde estão seus pais? A próxima vez eles têm um telefone que é aberto. O que é isso? A professora é uma autoridade, né? Toda professora representa uma figura não materna. Sim, uma figura de autoridade que é paterna. E ela vai e vira para uma criança e fala que você está desamparada. Ninguém te ampara. Você vai perder sua força. É isso. Adulto conversa com adulto. Né? Criança. Tem que ter outro jeito. Você consegue virar a mão? Na força que você recebeu dos seus ancestrais. Primeiro, eu vou deixar o seu pai falar. Sem desculpas. Não é a sua filha. É a minha filha. Você não tem esse direito. E eu não quero mais que você faça isso. Se eu atendi ou não o telefone, é problema meu. E eu resolvo ali. Não gosto de você. Não mesmo. A mão. A mão aqui. É isso. Força. Respeita a minha filha E aprenda a se respeitar também O dia que você aprendesse a se respeitar Você respeitará a criança Você errou E eu estou aqui para te dizer Como é que o nome da sua filha? Lara Que a Lara Tem pai e mãe Pai e mãe presente Que nem sempre É possível Atender o telefone Na hora que a escola quer Portanto Põe-se Põe-se No seu lugar No seu lugar De hoje De hoje E de antes E de antes Erra Erra A minha filha A minha filha É um conselho É um conselho Me respeita Me respeita Respeita a minha filha Respeita a minha filha Respeita a minha família Respeita a minha família Pode? Pode acertar? Como é que você está? Está bem Está bem? Está forte O meu sou igual? Não Só o pé Você quer falar com ela? É bom Com respeito Porque é o meu professor Eu não sou uma palavra Professor Desnecessário Desnecessário O que você fez comigo Não é assim Que se relaciona Com criança Tampouco com adulto Eu sinto muito Pelo seu despreparo Pelo que isso causou em mim Mas hoje Olha pra mim Olha pra mim Olha pra força Que está em mim Olha pra mim Olha pra mim E me respeita Me respeita De agora em diante De agora em diante E eu lanço fora E eu lanço fora Todo medo Todo medo Que você me causou Que você me causou Eu não aceito Eu não aceito Eu rejeito Eu rejeito Eu sou livre Eu sou livre 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 Todo lixo emocional Eu deixo nos seus pés Eu deixo nos seus pés Isso não é meu Isso não é meu Fica com que é seu Fica com que é seu Eu saio daqui Eu saio daqui Só com que é meu Só com que é meu Pode Repede pra mim Eu sou forte Eu sou forte Acabou o meu medo E eu vou ser o que eu quiser Eu vou escolher a minha profissão quando eu ficar grande E tudo vai dar certo Porque a merda desse medo Me impediria De ter o futuro que eu mereço ter Isso caiu por terra hoje Isso esfacelou E agora eu sou forte E quando chegar a hora Escolherei o meu caminho O meu melhor caminho Um caminho de amor E completude Eu mando na minha vida Quando chegar a minha hora de mandar Eu sou forte Eu estou forte Obrigada a todo mundo Vamos conectar aqui Vamos lá Vamos lá Não é, não sabe? Vamos 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 Amém. 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 Amém.